Hoje aqui então eu quero mostrar pra vocês um orçamento na prática, eu recebo vários e-mails dos inscritos me perguntando aí como se organizar financeiramente, como fazer um orçamento base zero que eu sempre falo aqui e eu recebi um e-mail essa semana muito interessante, uma pessoa que está com bastante dívida e me perguntando como se organizar ali, tá? Eu não vou citar o nome dela, eu pedi autorização pra fazer o vídeo com os dados dela aqui mas não vou falar o nome, nem a profissão, nem nada, nada que possa identificá-la, bom? Então vamos lá, vamos pro Excel aqui, eu vou ler o e-mail e mostrar pra vocês o que está acontecendo e como eu me organizo e algumas estratégias pra acelerar o pagamento das dívidas e também criar um fundo de emergência vamos lá, vamos lá então, olha só, primeiro antes disso aqui ele conta quem ele é, o que ele faz e tudo mais aí começa, ó, dívidas, eu tenho financiamento de apartamento, ainda não começou a vir porque está em fase de obra então ele não tem esse gasto aqui por enquanto, né? ele tem um FIES, que é o financiamento estudantil, 150 vezes de 311 reais e um centavo ele parcelou o cartão do BB e o cheque especial em 60 vezes 220, mas isso aqui não é o pior o pior é isso aqui, ó, que eu sempre falo pras pessoas não fazerem isso, gente não parcele entrada de imóvel, não parcele entrada de imóvel, isso é um dinheiro que você deveria ter isso que é mais uma maneira que as imobiliárias tem pra ferrar a sua vida eles não vendem só o imóvel pra você, sabe por quê? porque eles não teriam muito lucro o imóvel sai pra eles mais ou menos 100 mil reais aí eles te vendem por 150 mil a longo prazo, então eles não ganham dinheiro então eles metem na entrada, no valor de entrada do imóvel nos valores de obra, né, no andamento de obra ou sei lá o que eles falam, depois da obra tem um valor lá evolução de obra, que eles chamam meu, tem várias coisinhas pra eles arrebentarem de ganhar dinheiro então se você não tem o dinheiro pra dar entrada no imóvel, não compre o imóvel você não tem dinheiro pra comprar imóvel é simples assim, gente mas olha o que ele fez, 790, 59 vezes de 790 caramba, cara juros de obra, é uma das malandragens também 586 por mês um cartão de crédito do primo 300 reais enfim, ele ganha 2.579,61 por mês vende o ticket 400 que complementa ficando 2.979,61 vamos pro Excel, então então aqui a entrada é 2.979 reais o que ele ganha, é isso as despesas dele, então de 311,01 esse aqui são 150 vezes nós vamos fazer esse cálculo depois 220 reais e 84 centavos do Banco do Brasil que é cartão de crédito cheque especial cheque especial que te mata também de maneira especial você não deveria fazer isso a entrada do imóvel 790 reais e 64 em 59 vezes um dia vai acabar, né como dizem, um dia vai acabar é juros de obra vou colocar aqui 586 mais uma malandragem não sei quantas vezes ele não me falou e 300 reais em 10 vezes do cartão do primo muito bom vamos lá vamos ver qual que é a soma disso aqui soma vou colocar aqui embaixo porque tem outras coisas que eu vou falar então 2.208,49 então aqui eu quero que ele diminua deste valor aqui que é o salário dele beleza então teoricamente sobrou 771 reais mas isso aqui não é o problema isso aqui não é não é para ficar feliz não esse aqui é o problema olha aqui igual a isso aqui vezes 150 aí eu clico aqui e arrasto vamos fazer a soma agora igual a soma isso que as pessoas não veem isso que as pessoas não veem esse cara deve 109 mil reais ganhando 2.979 reais e 61 por mês vamos dividir isso eu fico nervoso mesmo é igual a isto dividido pelo salário dele quantas vezes vai dar 36 vezes então assim se ele realmente ficasse a 12 24 3 anos sem gastar nenhum centavo que ele tem nenhum centavo mesmo vivesse de outra maneira fizesse algum bico ele pagaria toda a dívida dele toda a dívida dele porque olha só se eu pegar aqui então o salário vou fazer uma prova aqui então eu vou pegar o salário dele igual o salário dele total vezes 37 daria realmente para pagar a dívida então 12 24 36 3 anos aproximada de 3 anos pagando ele conseguiria quitar tudo mas eu quero que você perceba que olha só o que acontece isso aqui provavelmente tem juros absurdos aqui dentro a entrada dele foi 46 mil reais quanto que é o imóvel dele será que o imóvel dele já custa aí tipo 300 mil reais porque hoje eles pedem para você dar a entrada de 20% do imóvel então se o imóvel dele custa 150 mil a entrada deveria ser 30 mil então provavelmente ele deu 30 mil de entrada aqui no imóvel de 150 mil então é 46 mil são o valor total com os juros então o que ele deve é isso aqui ele deve isso aqui não tem como fugir essa é a verdade ele deve isso mas vamos falar de orçamento mensal agora finalmente eu queria assustar mesmo eu queria chocar mesmo desculpe então despesa orçamento mensal vamos lá o orçamento mensal base zero então deixa eu tirar isso aqui para não confundir isso aqui então é dívida total bom o orçamento base zero basicamente você vai colocar vai dar um fim para a sua grana até ficar zero pô Flávio como assim eu tenho que acabar com o meu dinheiro não é você controlar 100% do seu dinheiro é o seguinte então isso aqui são despesas que ele tem com financiamento então isso aqui tudo é financiamento financiamento não vou detalhar cada um não mas vou colocar todos aqui como financiamento então sobrou 771 reais para ele certo o que ele deveria fazer ao meu ver aqui ele deveria sim separar uma grana para lazer para lazer então vou dizer que essa grana que sobrou aqui eu vou separar 20% dela para lazer então vamos separar um pouco mais vamos separar 200 reais para lazer que ele merece viver também ele foi meio irresponsável aqui em cima mas ele merece viver claro vamos colocar 200 reais então vai sobrar só 571 reais aqui bom ele deve gastar com combustível será que ele tem carro não sei quanto ele vai gastar com combustível por mês vamos colocar aí então transporte uns 150 transporte vamos colocar uns 200 tá 200 371 reais feito isso então o lazer dele está pequeno a gente pode aumentar o lazer dele a gente pode colocar então a alimentação mesmo ele morando com os pais ele tem ele deve gastar com alimentação vamos colocar mais sei lá mais 200 reais também com alimentação sobrou 171 reais o que ele deveria fazer com esses 171 reais tentar abater uma dívida então ou ele deveria agora pegar esses 171 reais e aplicar em alguma dívida que ele tem os financiamentos ó isso aqui são as dívidas de financiamento vou colocar até com uma cor diferente aqui deixa eu colocar aqui um azul vermelho não tem nenhuma né então olha só essa ideia que eu sempre dou para as pessoas então vamos supor que sobrou 171 reais o que ele vai fazer ele vai diminuir os gastos que ele fez antes para caber em uma parcela então a parcela de financiamento que ele tem por exemplo que ele beber 220 reais então o que eu vou fazer eu vou diminuir do que eu tenho aqui até dar mais uma parcela então eu vou duplicar o pagamento da parcela menor eu sempre acelero o pagamento da parcela menor para sair das dívidas mais rápido por Flávio quanto você vai investir nada o cara está devendo 109 mil reais ele ganha menos de 3 mil reais por mês você vai investir para quê se os juros das dívidas que ele tem são absurdamente mais altos do que qualquer investimento o que eu poderia fazer nesse caso que também é fazer um fundo de emergência isso eu poderia fazer pegar por exemplo R$181 e colocar como fundo de emergência isso sim isso sim aí com fundo de emergência eu tenho uma grana todo mês que vai ser para emergência emergência é o que? remédio pessoal de remédio pessoal de atendimento seu carro estragou alguma coisa extremamente necessária urgente acontecer ou você vai guardar esse dinheiro vai gastar esse dinheiro pô Flávio eu queria viajar não viagem não é emergência roupa não é emergência a não ser que você não tenha mais roupa para vestir aí é emergência então ele pode pegar esse dinheiro sim e colocar como fundo de emergência aí base zero sobrou zero aqui Flávio eu moro com os meus pais eu não passo fome eu não compro nada não preciso de fundo de emergência tem certeza? todo mundo precisa mas se você não precisa o que eu faço? o que você faz então? tira o fundo de emergência e você vai então pagar pagamento IPGTO adicional dívida BB o que é isso Flávio? dívida BB essa dívida dele aqui gente é a dívida do BB isso aqui ó financiamento dívida BB do Banco do Brasil bom sobrou 71 reais eu quero que sobe 220 e 84 o que eu faço? eu venho aqui então no meu no meu lazer e vou diminuir vou diminuir então para 180 não deu ainda alimentação então 190 não deu ainda vamos colocar aqui então transporte não alimentação 170 deu certo tá? então aqui agora eu tenho 221 e 12 220 e 84 para pagar minha dívida tá? então eu acelerei o pagamento dessa dívida aqui do BB que em valor por mês é a menor então eu posso acabar com essa dívida que no meu orçamento na minha dívida total quer dizer 13 mil reais né então eu faria isso o orçamento base zero é o orçamento que mais funciona para todas as pessoas porque você literalmente vai dar um fim para cada centavo que você tem não é um fim quando eu falo um fim ah meu você vai acabar com o dinheiro não você vai simplesmente dar uma direção para cada dinheiro que você tem cada centavo que você tem então se por exemplo sobrou 50 reais na sua carteira no seu orçamento o que você faz então? pega esses 50 reais ou gasta com lazer ou acelera uma dívida ou fundo de emergência você pode criar um fundo de emergência com 20 reais por mês daqui 10 meses você vai ter 200 reais ou 205 reais já que colocou lá no CDB não importa fundo de emergência é um dinheiro que você um dia com certeza absoluta vai precisar e vai usar beleza? então essa aqui é a minha ideia para esse inscrito de orçamento eu acho que ele deveria seguir sempre colocando no Excel ajustando esse mês eu quero um pouco mais de lazer esse mês eu vou gastar um pouco mais de transporte mas sempre ou fundo de emergência ou acelerando o pagamento de uma dívida no caso dele que está grave a dívida dele ele deve muita coisa eu não sei 150 vezes aqui ele já pagou ou é a pagar então se for a pagar ele deve 109 mil ele deveria focar nos 3 anos 3 anos e pagar essas dívidas em no máximo 5 anos porque em 3 anos ele pagaria como a gente calculou aqui se ele não gastasse nenhum centavo isso não é possível isso ninguém consegue então 5 anos pelo amor de Deus que em 5 anos ele quite isso daqui porque afinal ele vai ter mais uma dívida que é o financiamento do imóvel dele que vai durar literalmente anos 20, 25, 30 anos é isso espero que eu tenha ajudado vocês aí e muito obrigado tchau tchau